E aí pessoal, eu entrei na estrada aqui, é errado aqui pessoal, a gente que não conhece é complicado né, aí entrei errado agora vamos voltar pelo canto certo né Esse aqui pessoal, é o lugar que eu ando por aqui ó, cada lugar incrível né Cada dia conhecendo um lugar diferente Pra você ver como é aqui ó, a gente entra em cada lugar aqui, a gente não conhece né, não tem quase ninguém Ave Maria, e agora? E agora? Não é não Ih meu Deus do céu, e agora? Não é não Um bicho desse vinha atrás aí Dá pra lá Um bicho desse vinha atrás aí Eu vou sair aqui nas carreiras É um lugar muito bonito né, mas a gente não conhece Se torna um pouco perigoso né, a gente não sabe o que pode acontecer, mas com fé em Deus não acontece nada não É um lugar que é que a gente já conhece, mas com a gente não conhece a gente lá, mas com a gente tem um lugar que pode acontecer, mas com a gente não conhece a gente não tem um lugar que tem um lugar que vai acontecer eu vou ver se eu consigo ver alguma pessoa para saber informação amigos do YouTube aqui é o Fábio Alagoano e olha só que lugar maravilhoso onde eu estou aqui ó vendo aqui esse lugar maravilhoso e vim conhecer essas duas pessoas aqui muito gente boa eu vim aqui na estrada aqui aí me perdi aqui no trecho né aí quando eu vi elas aqui eu vim fazer umas perguntas aqui conversar com ela aí estou aqui mais as duas irmãs aqui ó tudo bom aqui é muito maravilhoso Socorro e a Nininha Socorro e Nininha vocês vocês são daqui de Maravilha rapaz eu vim conhecer esse lugar esse lugar é bacana demais muito lindo né então eu vim aqui e parei aqui aí conheci aqui as minhas amigas aqui e parei aqui no terreno dela para fazer umas perguntas né aí vim aqui ver essa belezura que nós temos aqui ó ela tem aqui um terreno bacana tem aqui umas fruteiras aqui ó isso aqui é os pés de caju né esse pé de caju aqui logo logo ele tá dando uns caju aqui ó como que tá tá vendo aí tá vendo aí pessoal aqui a 90 dele já tem as frutinhas já tem as frutinhas já tem as frutinhas né essa aqui vamos dar uma volta aqui aqui para gente ver vamos lá olha só que maravilha aqui ó é por fartura aqui é direto aqui assim é direto tá vendo aí pessoal é manga no tempo é uma delícia mesmo pé de manga mamãe tá vendo aqui tá com três anos que eu pronto ela já tá começando a florar aqui ó isso é bom demais ó eu acho que para gente chupar tá vendo aí ó eu acho que daqui desse terreno aqui vocês não saem daqui mais nunca que eu nunca vi um negócio bom desse mas aqui é uma maravilha aqui nós nem tem a barriga cheia isso é bom demais aqui lá na caatinga lá tá seco tudo seco por lá e aqui tá verde aqui ó tá vendo aí que é um pé de laranja aí ó tá flutando as laranjinhas lá olha só aí pessoal é maravilha demais nós tem aqui ó laranja mamão caju aqui tem palma e a visão é desse jeito aí que você tá vendo ó olha como é que tá como é que tá lá a estrada lá eu passei naquela estrada lá olha aí vim aqui aí cheguei aqui me perder ali no caminho agora vou voltar de novo aí resolvi mostrar perdido não né quando a gente encontra as pessoas não tá perdido não é isso aí ó e aqui não é isso aqui é o que isso aqui é pra gente vai fazer esteira né a mana sabe fazer esteira ela tem um trabalho bacana aqui também ó para forrar na hora de medir para descansar né para ir para a roupa pegar na enxada de novo para plantar o fio de corda aí a gente tem barriga cheia né e aí põe uma mesa do rico lá na cidade tá vendo aí aqui pessoal essa mulher guerreira mulher guerreira que é começa logo cedo né a trabalhar começa no trampo né e trazendo aí essa esses trabalha aí essa lenta trabalha aí para o pessoal aqui da região beleza e aí tá aí também aqui ó aqui ó aqui nós tem ciruguela que nós tenho a chamar a velha é um prazer imenso estar conhecendo aqui esse lugar maravilhoso também pede goiaba aqui ó e já tem goiaba aqui ó já hoje já catei e já colhei uma goiaba madura tá vendo aí pessoal cocuricuri é o que tem aqui nessa região ó isso é bom demais ó a altura da serra aqui ó ó tá vendo aí ó ó isso é uma maravilha a gente tá conhecendo esses lugares bacanas que nós tem aqui no sertão e está trazendo essa novidade para vocês aí isso é uma belezura que nós tem aqui muito obrigado pelo apoio de vocês viu e obrigado você que nós tem mais uma pessoa no youtube que a gente vai conhecer né tá vendo aí ó essa aí é nossa eu gosto do youtube gosta né você pode ir lá no youtube coloca lá fábio alagoano muito bem aí eu vou colocar vocês lá tem problema né não não tem não problema que Deus a Deus nós estamos aí nós viemos da roça aqui tranquila né sem medo nenhum né isso aqui é bom demais né isso aqui é bom demais bom demais mesmo isso é uma maravilha nós viemos aqui trabalhando mas não é escondido de ninguém tá vendo aí pessoal é para Deus e o mundo ver e qualquer dia eu vou vim aqui para ver tentar subir nessa serra aí eu tô curioso para ver a altura dela ali ó tá vendo e vamos aí deitado você é filma para lá que tem ó olha aqui assim naquela pedra lá tá vendo uma torrinha branca assim naquela pedra lá ali né tô vendo lá deixa eu puxar aqui para ver aqui olha ali pessoal aquela parte ali ó lá quando é de tarde que tu só bate lá faz assim como uma estrela assim ó e é ali ó deixa eu ver se foca aqui é porque tá muito tá distante também né distante olha ó mas dá para ver aquela partezinha branca lá naquela parte lá é ali quando você vê uma estrela quando ela ela bate assim que bate aquele raio assim é muito lindo a gente fica a gente fica bem assim só assim ó olhando para lá olhando lá né cansa de olhar para aquela torre lá no branco pronto ela tá mostrando aí ó tá vendo pessoal naquele branco deixa eu puxar aqui de novo fica assim viu tem aquelas pedra né olha lá ó é é muito bonito a gente ficar olhando para ali a tarde parece uma estrela é abrindo assim abrindo né assim isso aí pessoal eu não sabia não conhecia não conheço esse lugar aqui mas agora vim conhecer gostei e em breve estarei por aqui de novo visitando vocês muito obrigado eu venha mais vezes para nós e é mostrar quando você vier da próxima vez eu acho que vai ter mais coisa para você filmar aqui é nós ir já arrancando ali já plantando de novo é arrancando uma tirando uma lavoura e já botando outra na terra é bom demais conhecer tá vendo aí as pessoas é bom demais bom demais você sente o carinho das pessoas né olha só ali ó vamos lá aqui tem uma cisterna né é a cisterna a gente vai transformar que ela rachou o fundo né olha aí ó aí a gente vai reformar ela o meu esposo já trouxe a a areia hoje que é para consertar né que tá vazando aí é isso aí pessoal olha olha só essa maravilha feijãozinho a galinha de capoeira aí tá se for demais né o pessoal agora mesmo pelo enquanto nós não temos uma galinha de capoeira para quando chegar uma pessoa assim muito gentil como você mas quem sabe da próxima vez já não já tem uma galinha aqui preparada tá vendo aí pessoal o feijão de trazer o bem para todos eu sou o fábio alagoano divulgando o nosso sertão alagoano é devo sempre o pessoal que sempre eu peço né é eu posso colocar você no youtube aí pessoal pode porque eu fico muito feliz também estou aqui trazendo essas duas conterrâneas aqui de maravilha as duas irmãs de coragem as guerreira vocês você já viajaram para algum lugar não já já mas quando você chegou lá bate aquela saudade demais demais né mas tem dois tem três meses que eu vim dia eu fui para o mato gosto vende minha casa de alapiraco e fui para o mato gosto mas só que eu cheguei lá não gostei não gostou né aqui não é meu lugar não eu vou embora não de planta feijão e milho e de tudo que se dá e quando chegou aqui eu vi que a alegria grande nossa meu coração abre que não tô aqui ó eu convidei ela ela veio lá pra cá eu disse agora maninha nós vamos ficar aqui mesmo nesse torrão é isso aí pessoal duas irmãs duas irmãs guerreiras aqui do nosso sertão alagoano é contando as suas histórias aqui e em breve eu vou vir aqui para a gente contar mais histórias sobre o assim os lugares que você já morar por aqui né e trazer essa 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 conversa boa para o pessoal ver né como é bom né como é bom né porque tem muita gente que não conhece um lugar desse né até ver uma serra assim nossa eu vou morar naquele lugar mas não sabe o que está perdendo é verdade aí olha só tá vendo olha só que visão pessoal muito lindo muito lindo mesmo ó você que tá chegando no canal aí não esqueça de deixar aquela força lá se inscrever no canal deixar o joinha né manda aquele joinha e um forte abraço e agora vamos aqui ó não esqueça de deixar aquele joinha pra nós sempre tá ligado lá no youtube com o Fábio Alagoano e juntamente com essas guerreiras verdade beleza um forte abraço aí para todos muito obrigado a vocês pelo apoio e em breve estarei por aqui de novo com certeza um abraço para toda sua família a família de vocês os seus filhos um abraço para toda minha família aquele que tá aqui tá nos assistindo lá pelo youtube e tamo aqui ó sempre vamos continuar aqui manda um abraço para minhas filhas que tá lá no Martim Prade deixa eu vir aqui e você mandar um abraço agora para todos aí manda um abraço aí para toda sua família aí um abraço para minha família que tá no Martim Prade Martim Prade é na onde? São Paulo São Paulo né tem três filhas lá é Neto Genro para todos que estão lá Itatiba também tem um Neto tem Genro um abraço um abraço para todos eu também tô mandando um abraço para meus filhos que vão me curtir lá pelo youtube lá no Mato Grosso do Sul e Chapadão eu tô aqui muito feliz ele nem sabe como meu coração tá assim aberto porque eu tô na roça trabalhando um beijo para todos isso é duas guerreiras um forte abraço aí para toda a família de vocês aí obrigado assim apesar que a gente se conheceu agora mas é só ia a gente conversar a gente já parece que já conhece há muito tempo há muito tempo né porque as pessoas a pessoa sabe como é as pessoas conhece as pessoas boas né e quero mandar um abraço porque eu não conheço o filho de vocês e as filhas né mas quero mandar um abraço aí em geral para todos lá de Itatiba desde esse lugar Mato Grosso né um abraço de Fábio Alagoano e sempre Fábio Alagoano vai estar por aqui no sertão trazendo essa novidade para todos vocês beleza? oi Fábio e curtei esse vídeo aqui é Fábio Alagoano e você é Fábio Briano é isso aí Tchau, meu filho, fica com Deus Tchau